Olá, muito bom dia! Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aquele que começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Nós temos mais um dia na presença de Deus. E hoje será o dia onde Deus virá para defender você. Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu encontrei uma passagem aonde Deus fala que Ele está pronto para nos ajudar. Na verdade, Jó foi ajudado por Deus. Lá em Jó, no capítulo 16, lá no versículo 19, Jó disse Eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Olha o que ele disse. Eu sei que no céu eu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Você sabia que Jesus é o nosso advogado? A Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado? Às vezes, aqui no mundo, você não tem ninguém para te defender. Ninguém que se preocupe, ninguém que queira te ajudar. Mas nós vamos orar nessa manhã. Nós vamos clamar a Deus e Jesus. O nosso advogado que está no céu, ele virá para te defender. Você pode ir deixando até o seu pedido de oração. Pode escrever aqui nos comentários do canal o seu pedido de oração para esta manhã. Amanhã, você que está pela primeira vez, que Deus te abençoe. Aqui não se trata de religião, mas de Deus. Não estamos aqui para falar de igreja, de placa de igreja. Não estamos aqui para falar isso ou aquilo. Estamos aqui simplesmente para orar por todas as pessoas, independente da religião. Eu pergunto para você, qual era a religião de Jó? Jó tinha alguma religião? Não. Jó não tinha religião. Às vezes, o Pedro fala assim, mas Jó, ele era lá da parte de Israel, era judeu? Não, Jó era antes disso. Não, Jó não tinha religião. Então, nós não temos que ficar discutindo por causa de religião. Então, aqui todo mundo é bem-vindo. Muita gente que ora comigo já é costume, já faz parte, a gente fica esperando a oração começar. Já tem a roupa preparada perto dela, já tem o documento. Então, se você quiser preparar, pode também preparar a roupa, o documento, e nós vamos apresentar a Deus. Quer preparar um copo com água? Também prepara. Pode preparar também. Então, vamos agora orar. Vamos agora, então, falar com Deus. Eu vou fechar os meus olhos. Se você puder fechar os seus, você feche. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós agora entramos na tua presença para a nossa oração da manhã de hoje. Jó, ele disse, eu sei que no céu eu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Então, meu Deus, nós oramos nessa manhã e eu oro por essa pessoa que justamente está precisando da defesa do Senhor. Está precisando da ajuda do Senhor. Está precisando do milagre do Senhor. Meu Pai, quantos são aqueles que estão sozinhos? Às vezes cercado de gente, mas mesmo assim estão sozinhos. Porque não tem ninguém que os ajude. Não tem ninguém que se preocupe com eles. Não tem ninguém que estenda a mão para eles. Mas o Senhor é o nosso advogado. Um advogado aqui no mundo, a pessoa pode conseguir um advogado de graça, mas é difícil. E ou ela pode ter dinheiro e pagar para um grande advogado. Os melhores advogados não são de graça. Custam caro. Então, é claro, meu Pai, que na verdade o nosso advogado é o Senhor. O Senhor é aquele que nos defende, que nos ajuda, que nos orienta. O Senhor é aquele que ganha qualquer causa. Então, nessa manhã, nós queremos colocar todos os problemas, todas as situações, toda a situação que essa pessoa está vivendo, nas mãos do Senhor. E o Senhor, que é Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, o Senhor dará a solução. Aqui estão os pedidos de oração. Então, peço que o Senhor abençoe cada pedido de oração que é deixado aqui nos comentários do canal. Que cada pessoa que deixe o seu pedido, ela seja abençoada e ela receba das mãos do Senhor o milagre que ela tanto precisa em nome de Jesus. Nós, meu Pai, encerramos a nossa oração, orando, todos juntos, a oração. A oração do Pai nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Respira fundo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Onde você colocar a mão, Deus vai abençoar a sua vida. Preste atenção. Muita gente, por mais que, às vezes, eu comente aqui, muita gente fica me perguntando, Pastor José Carlos, eu gostaria de ajudar o canal, ajudar o trabalho que o Senhor faz. Eu queria dar o meu dízimo, eu queria dar a minha oferta. E eu sempre explico para as pessoas que as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, são gratuitas. Você não precisa pagar nada. Aqui, Jó, ele falou assim, ó, eu sei que no céu tenho quem me defenda. O meu advogado está lá. Quanto que Jesus cobra para te ajudar? Fala para mim. No caso de um advogado, você precisa de um advogado. Então, tem aquele advogado da UAB, que é de graça, mas os melhores advogados a gente não consegue. Porque precisa de muito dinheiro, não é verdade? Então, Jesus é o advogado. Ele é o melhor advogado que existe. Quanto que ele cobra para nos ajudar? Aonde que a gente vê na Bíblia Jesus cobrando de alguém? Falando assim, olha, é o seguinte, você tem que me dar a oferta para eu te ajudar. Não, você vê ao contrário. Teve lá os leprosos, que Jesus curou lá, os leprosos, aí Jesus falou, vai lá, dá a oferta. A oferta que Moisés mandou dar. Então, Jesus nunca, nunca ele cobrou nada de ninguém. Ele curava paralíticos, expulsava demônio, libertava a pessoa, nunca. Então, as coisas de Deus são gratuitas. Mas as pessoas que me falam, elas falam sempre duas coisas. Eu vejo a dedicação do Senhor e eu vejo a sinceridade. Então, eu quero ajudar. Então, para você que quer ajudar, preste atenção. Se você sente no coração de ajudar, aqui embaixo na descrição tem as contas e tem também a chave PIX, para você que deseja ajudar. Aqui na descrição e também no comentário. Mas faça se você sente no coração. Tá bom? Agora, o que vai ajudar você mesmo é você estar comigo aqui todos os dias pela manhã. Não é um inscrito? Já se inscreve agora. Clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Automaticamente o seu nome já vai para o nosso livro de oração. Amanhã vamos estar de volta. Amanhã você vai estar comigo novamente orando. Você vai estar aqui junto comigo, unindo a sua fé. Eu estou de manhã 15 para as 5 da manhã. É o horário que eu estou aqui. Mas se você ouve a oração mais tarde, não tem problema. Mas você vai estar comigo amanhã, né? Então, tá bom. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Tenha um ótimo dia. Deus te abençoe.